É um prazer, é uma satisfação poder falar sobre o tema da improbidade administrativa e é uma alegria receber o convite do CEAF para tratar desse assunto. Tradicionalmente, a lei de improbidade administrativa veda qualquer tipo de acordo, transação ou conciliação no âmbito da lei. Então, a lei que completou 25 anos esse ano, ela proibiu no parágrafo 1º do artigo 17 qualquer tipo de negociação que envolva algum tipo de disponibilização dos interesses em jogo em matéria de improbidade administrativa. A posição da doutrina em relação a esse assunto e da jurisprudência, como é o caso, por exemplo, do professor Hugo Nigro Masili e do professor Emerson Garcia, a posição da doutrina é no sentido de que não é possível qualquer tipo de acordo em matéria de improbidade administrativa. Ou seja, o Ministério Público, ou então a entidade lesada que também está autorizada a propor a ação de improbidade administrativa, essas entidades legitimadas, elas devem propor a ação esperando uma solução judicial. Ou seja, o processo de improbidade administrativa, ele é obrigatório e não é possível qualquer tipo de acordo ou avença no âmbito da lei. Então, essa é a posição tradicional da doutrina a respeito dessa matéria, fazendo uma interpretação bastante extensiva da vedação existente nesse aludido parágrafo 1º do artigo 17. O tema da possibilidade de negociação ou de resolutividade no âmbito da lei de improbidade administrativa é uma matéria que vem sendo discutida já há algum tempo. Em 2015, foi editada uma medida provisória, a medida provisória nº 703, que revogou o parágrafo 1º do artigo 17. Então, aquele impedimento legal que havia na lei de improbidade administrativa foi temporariamente revogado por essa medida provisória nº 703. Portanto, a partir daquele momento, diante da ausência de proibição, começou-se a discutir a possibilidade ou a viabilidade da celebração de acordo ou de conciliação ou de transação no âmbito da lei nº 8.429. Ocorre que essa medida provisória não foi aprovada. Ela não foi aprovada no tempo hábil. E, com isso, aquele dispositivo que havia sido temporariamente revogado, ele ressurgiu no nosso ordenamento jurídico. Então, isso fez com que nós tivéssemos o retorno da proibição e, portanto, do velho olhar sobre a inviabilidade de uma solução resolutiva das questões envolvendo a improbidade administrativa. A par disso, nós começamos a perceber, no âmbito do combate à corrupção, que o problema da corrupção não se enfrenta somente com base na Lei nº 8.429. Existem outros instrumentos legislativos destinados a combater a corrupção. E nós fomos perceber, gradativamente, uma alteração, por exemplo, no direito penal, que mudou a sua forma de enfrentamento da corrupção, especialmente depois do advento da lei de colaboração premiada.